Separadas, fim do nosso amor Seguradão Ganas separadas, beijo sem calor Ganas separadas, fim do nosso amor Se não fosse por amor aos nossos fins Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só disse que poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Não quero porque penso nascer